Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso especial de fim de ano. Desejamos a todos um ano novo muito especial, repleto de muita luz e não esqueçam de tomar cuidado com o que se encontra no escuro. E pela primeira vez neste ano de 2023, vamos ao nosso vídeo. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Boa noite, me chamo Benedito Silva. Eu vou contar para vocês um pouco da história de minha família e o que aconteceu para que nós ficássemos desconfiados de tudo e de todos. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Tive uma vida difícil, pois perdi meus pais muito cedo. Eles foram vítimas de pistoleiros, amando de uma família maldita que apareceu nas terras de meu avô. E em pouco tempo, queriam mandar em tudo. E a partir daí, passou a haver intriga entre as duas famílias, da minha e a de uns ciganos que apareceram por lá. E com eles, veio também uma criatura que mais parecia ter vindo do inferno. Como meus pais se foram muito cedo, tive que ser criado com meu tio, que era irmão de meu pai. E ele já tinha três filhos, o Antônio, o Zé e o Luiz. Nós crescemos juntos, até a vida adulta. Mas algo trágico ocorreu com o Luiz, que era o mais velho dos três. E foi nessa época que tudo aconteceu. Todos nós trabalhávamos juntos com meu tio na roça. E era de lá que tirávamos todo o nosso sustento. E apesar de termos uma grande posse de terra, a gente não vendia e nem construía. Pois se fosse para vender, a gente só venderia tudo, e não de pedaços. E para construir casa, não dava, pois não tínhamos dinheiro suficiente. E por isso, ficava lá, sem ninguém mexer. E o tempo foi passando, até que uns ciganos chegaram em nossas terras. Foram ficando por lá, e em pouco tempo, eles se acharam donos de tudo. E por isso, sempre entravam em confronto com a gente. Atiravam, faziam emboscadas, e tudo para ver se nos assustavam. Mas de nada adiantava, pois na minha família também é cheio de cabra ruim. Porém, tudo mudou, depois que aquele bicho começou a aparecer. Por várias noites, éramos acordados com urros altos e uma correria ao redor de nossa casa. Meu tio dizia que era um lobisomem, e que não era aconselhável a gente estar se metendo com esse tipo de coisa. Pois nunca é bom mexer com coisas malignas. Como ele aparecia constantemente por ali, não dormíamos desprotegidos. Era sempre com duas espingardas e um 38 do lado. Mas por um descuido, meu primo acabou sendo vítima daquela criatura. Em uma noite, mais precisamente, uma noite de quinta para sexta, meu primo Luiz saiu para beber com alguns amigos. E como ele já tinha os seus 25 anos, meu tio nem falou muito com ele. Só disse para ele armado, para caso um dos ciganos aparecesse procurando confusão. Mas meu primo era muito cabeça dura e confiava na índole dos outros. E foi por causa disso que o lobisomem o atacou. Naquela noite, meu primo não voltou para casa. E na manhã do outro dia também não. Nem de tarde, nem de noite. E ele ficou sumido por uns três dias, mais ou menos. Dias depois, alguns conhecidos vieram até a casa de meu tio avisar que ele estava no IML da cidade vizinha e que o trem havia passado em cima de seu corpo. Na hora, todos ficamos em estado de choque, pois aquela história estava muito mal contada. Primeiro fomos à casa do Sandro e do Manuel, os dois amigos que tinham saído com meu primo naquela noite. Só que eles também estavam sumidos. Ficamos tristes e ao mesmo tempo aliviados por saber logo o que tinha acontecido. Mas queríamos saber a versão dos amigos dele, de tudo como havia acontecido. Mas daí teríamos que ter paciência, pois eles ainda estavam sumidos. Meu tio foi até o IML para liberar o corpo de Luiz e voltou para casa revoltado. E ouvi da boca dele palavras que ficaram em minha mente. Não foi trem coisa nenhuma que passou em cima dele. E isso dali foi obra de um lobisomem. Não entendemos o porquê de ele ter falado aquelas palavras. Mas devido o sofrimento ser grande demais, ao ver seu filho naquelas condições, achamos que fosse tristeza mesmo. Mas quando vimos o corpo do meu primo, percebemos que realmente foi obra de uma fera. Do IML, seu corpo foi levado diretamente para o cemitério por causa do estado avançado de decomposição. E todos nós, naquela tristeza do cemitério, resolvimos abrir o caixão para darmos um último adeus. E foi aí que vimos meu primo naquelas condições. Todo cortado, como se fosse de faca. Inchado igual um sapo. Muita gente desmaiou e outros saíram de perto na mesma hora em que abriram. E logo fecharam, pois estava causando um grande alvoroço. E na minha mente, eu só pensava. Se fosse um trem, o corpo dele nem inteiro estava. E fiquei martelando aquilo em minha cabeça o tempo todo. A ida de meu primo foi cheia de mistérios. E só ficamos sabendo da verdade mesmo quando um dos amigos que estava com ele resolveu aparecer. Depois de uns oito dias que sepultamos Luiz, um de seus amigos resolveu aparecer. E foi diretamente na casa do meu tio. E nos contou uma história apavorante. Era de tardezinha quando ele chegou no alpendre da casa de meu tio. E assim que o viu, começou a chorar e a pedir desculpas. Nós ficamos sem entender a atitude dele. Levantamos o homem que estava no chão e perguntamos o porquê daquela choradeira. Mas ele só dizia que era tudo culpa dele. E falava essa frase repetidas vezes. Até que demos uma garapa de açúcar e ele foi acalmando. E só aí que ele começou a falar. No dia que tudo aconteceu, nós estávamos bebendo no bar da Ritinha. E o Luiz foi se meter com uma mulher que estava muito animada. Só que essa dita mulher era a irmã de um dos ciganos que tem rixa com vocês. Ele bateu boca e brigou com o irmão dela. E o mesmo saiu dizendo que aquela era a última noite de vida dele. Nós até ficamos felizes pela bravura do Luiz, que bateu em um e botou mais dois para correr. E quando o bar fechou, a gente vinha voltando para casa pelos trilhos do trem. E sem esperar, uma coisa peluda saiu do mato e derrubou Luiz com um empurrão. E na mesma hora, aquele bicho começou a rasgar o corpo dele. Eu e o Manuel percebemos que seríamos os próximos e começamos a correr sem rumo. E saímos cada um para um lado. E de longe, só ouvíamos os pedidos de socorro do Luiz. Mas nós nada podíamos fazer, pois estávamos com muito medo e sem nenhuma arma. E hoje, eu volto arrependido para contar o que realmente aconteceu. Mesmo sabendo que vocês vão me culpar. Meu tio furioso chamou o rapaz de covarde e começou a bater e a quebrar as coisas dentro de casa. E com sangue nos olhos, meu tio pegou uma espingarda e botou um 38 em sua cintura e disse, Hoje eu expulso aqueles ciganos de minhas terras. E saiu sozinho, andando rumo à casa deles que ficava dentro das terras de meu avô. E para ajudá-lo, fui chamar meus primos e outros parentes que, assim que souberam da história, saíram revoltados atrás dos ciganos. Eu consegui juntar uma tropa de quase 15 homens, todos armados até os dentes para pegar o tal do lobisomem. Saímos de tardezinha, mas chegamos lá de noite e o barracão de madeira dos ciganos estava trancado e sem nenhum vivente por perto. Nós cercamos tudo para que ninguém fugisse. Foi quando ouvimos um urro estrondoso. E na mesma hora a porta do barracão foi ao chão e lá de dentro saiu um bicho com mais de 2 metros de altura, com o corpo peludo, o rosto deformado. Lembrava um tipo de cachorro, era muito feio. Ele vinha caminhando nas duas pernas traseiras, veio em nossa direção e, sem hesitar, meu tio descarregou seu revólver naquilo e depois os outros parentes fizeram o mesmo. Mas o bicho era bem forte, pois mesmo com o corpo crivado de balas, ele ainda tentou fugir. Mas foi derrubado com um tiro de espingarda dado por meu tio. Quando chegamos perto daquela aberração, ele ainda se mexia, grunhia e fazia sonhos assustadores. E o mais estranho ainda iria acontecer, pois aquele corpo grande que ele tinha foi diminuindo e os pelos caindo no chão e o que antes era uma fera aterrorizante agora estava se transformando em um homem e era um rapaz muito jovem e praticamente com a mesma idade do meu primo. Meus parentes não satisfeitos com aquela barbárie pegaram o corpo e jogaram dentro do barracão de onde ele havia saído. Colocaram fogo em tudo. Mas ainda ficamos todos em alerta, pois ninguém além dele estava ali. Mas só foi esse o acontecido, pois os outros ciganos já tinham ido embora e depois que tudo queimou, fomos todos para casa. No outro dia, ainda com raiva dos ciganos, meu tio saiu à procura deles, mas não encontrou ninguém e nunca mais os vimos em nossas terras. Meu primo foi vítima daquele bicho, mas o meu tio praticou a lei do olho por olho e dente por dente. E da mesma forma executou o responsável pela perda de meu primo. E hoje, mesmo estando tudo calmo por enquanto, não baixamos a guarda por nada, pois se naquele grupo havia um lobisomem, provavelmente poderá ter mais. E quem nos garante que um dia eles não possam voltar? Boa noite. Boa noite. Hoje estamos com 20 anos de casados. E foi exatamente no início de nosso casamento que passei por uma experiência assustadora. Nos casamos no ano de 2001 e inicialmente fomos morar em um sítio da família de meu marido. Era uma casa muito bonita e até grande para nós dois, mas ele era filho único e seu pai ofereceu o sítio para que ele morasse e também cuidasse de tudo por lá. Eu só achava aquela localização um pouco isolada, longe de tudo. Mas tudo bem. Eu gostava de estar ali, próximo à mata, aquela natureza toda, o ar mais puro. Por mim estava tudo bem. Túlio cuidava do sítio, mas também possuía um emprego que de vez em quando ele precisava se ausentar por uma noite, duas, ao mês, no máximo. Como eram poucos dias, por mim estava ok. Então as visitas estranhas começaram. Certa noite, Túlio havia saído de casa e estava demorando a chegar. Já seriam por volta de umas 21 horas. Eu estava na cozinha, lavando algumas louças, quando de repente, pela vidraça da janela da cozinha, percebo um par de olhos me observando. Peguei um susto daqueles. Eram olhos que pareciam de um felino, muito brilhosos, como luminosidade puxando para o amarelo. De início, pensei até que fosse um animal, um gato, sei lá. Mas então, eu percebi que não poderia ser, por causa da altura que os olhos estavam, e o local também. Eu dei um grito quando eu vi aquilo, e o que quer que fosse, saiu correndo. E na escuridão lá fora, não consegui ver direito do que se tratava. Não demorou muito para que Túlio chegasse. Contei para ele o ocorrido. E claro, ele nem ligou. Disse que eu deveria ter visto um gato. Nos dias seguintes, aconteceram pequenas coisas que iam me fazendo crer que eu estava sendo observada. Durante o dia, e também durante a noite. Mas o impressionante, é que meu marido nunca via, e nem ouvia nada. Às vezes eu acordava à noite, e tinha a impressão de ouvir fortes passos ao redor da casa. Meu coração disparava, e quando eu chamava Túlio, ele não ouvia nada, e dizia que eu deveria ter tido um pesadelo. Eu estava ficando perturbada com essas coisas. Não tem nada pior do que você ter certeza de algo e não poder provar, e ainda passar por louca. E o tempo foi passando. Eu continuava tentando levar a vida normalmente ali no sítio, mas em uma bela noite, nosso galinheiro foi atacado. De umas 20 galinhas que tínhamos vivas, só amanheceram 5. O galinheiro estava um horror, todo bagunçado, cheio de sangue e penas por todos os lados. Nesse dia, eu vi meu marido preocupado, e até meio confuso. Ele deu logo um jeito de chamar seu primo, que morava ali nas redondezas, e que tinha habilidades de caçador. Seu nome era Juarez. Quando ele chegou, era depois do meio-dia, e resolveram seguir os rastros do que quer que tenha atacado o galinheiro. E foram mata adentro. Eu tranquei tudo, e fiquei dentro de casa. Túlio deixou uma arma comigo. Eu não gostava de armas, mas se fosse preciso, eu sabia usar. Eles foram retornar muito tempo depois, e voltaram um pouco preocupados. Quando chegou, Túlio me falou que foram seguindo os rastros mata adentro. Não sabiam exatamente o que era que estavam seguindo. Até certo ponto, haviam pegadas e rastros de sangue. Pegadas meio estranhas, de um animal bípede. De um determinado lugar, as pegadas eram de um animal que andava de 4. E de um período para frente, bípedes. Era como se o animal ficasse alternando. Túlio e Juarez seguiram adiante, chegaram a uma clareira já no final da tarde, e se depararam com uma velha cabana, onde os rastros finalmente terminaram, bem na porta da cozinha que estava entreaberta. Eles chamaram, bateram, e ninguém atendeu. Ficaram intrigados, pois nenhum dos dois sabia da existência daquela cabana ali nas redondezas. Resolveram seguir em frente, pois Juarez disse que tinha certeza que ali perto ficava um pequeno povoado em que seu tio era um policial, onde eles poderiam pedir uma carona até a casa de Túlio. Pois, para voltar a pé naquele horário, com um animal solto por aí, seria perigoso. Eles não imaginaram que fossem andar tanto. E seguiram em frente, e realmente encontraram o povoado, e deu tudo certo. Eles foram levados para casa, depois de contarem ao tio tudo o que havia acontecido. Mas naquela noite, Túlio se arrependeria de não ter acreditado na esposa. De madrugada, ele acorda ouvindo latidos de cachorros, uma algazarra só, do lado de fora da casa e em direção ao chiqueiro. Ele levanta, pega sua arma, acende as luzes de fora e pede que Alice fique trancada no quarto. Ele se dirige ao chiqueiro e vê uma criatura enorme, peluda, toda ensanguentada, com um leitão nas mãos. Sim, aquilo parecia ter mãos e patas ao mesmo tempo. Parecia uma coisa misturada. Olhos amarelos e brilhantes. A criatura ao velo rosna para ele, que atira em sua direção. Pelo menos dois tiros pegaram, e um deles, certeza que foi bem no peito. A criatura soltou um urro de dor e disparou o mata dentro. Túlio se recupera do susto, entra em casa e conta a Alice o que viu. Nunca imaginei que uma criatura assim existisse, disse ele. Mas eu atirei nele. Tenho certeza que acertei o tiro. No dia seguinte, Juarez e o tio, por volta de umas oito horas da manhã, aparecem na casa de Túlio, dizendo que tinham novidades. O policial começa falando. Túlio, por volta de umas seis horas da manhã, foi encontrado o corpo de um homem, baleado e atropelado, próximo à rodovia. Fomos avisados e já estivemos no local. E o homem que foi encontrado, morto, inclusive, ele estava pelado. É exatamente o dono daquela cabana estranha, aquela casa esquisita que vocês encontraram? Estamos indo para lá para averiguar. Você quer ir junto, Túlio? Juarez me falou que você estava bem interessado em saber sobre a tal casa. E lá se foram eles. Quando chegaram à dita casa, já haviam outras pessoas lá, analisando o local. Parecia que o homem vivia sozinho, e não acharam nenhum parente, amigo ou coisa parecida. Entraram e ficaram enojados com a sujeira, o fedor daquela casa. Mal tinham duas cadeiras, uma mesa, um pequeno fogão a lenha, e um colchão, que deveria ser onde ele dormia. Mas o que deixou a todos intrigados foi um cômodo secreto que encontraram por dentro de um quartinho que parecia uma dispensa vazia. E esse quarto, quando entraram, estava vazio, exceto por grossas correntes fixadas na parede do quarto. Manchas de sangue pela parede e um mau cheiro inexplicável. Olharam tudo, pensaram, e veio então o questionamento. Será que esse homem era o bicho que atacou minha casa? Falou Túlio. Todos ficaram calados. Aquele homem, então, seria um lobisomem? Por isso, ele vivia isolado e tinha correntes na parede do quarto para que ele ficasse preso? Bom, quando Túlio me contou essa história, eu fiquei com medo de viver ali naquela casa, praticamente isolada. Mesmo com o tal suspeito lobisomem e estar morto, quem me garantia que não poderia haver outro? E as noites em que eu ficaria sozinha ali, eu nunca mais ficaria tranquila morando naquela casa. Então eu não quis mais ficar morando ali naquele sítio. E não teve jeito. Túlio teve que arrumar uma casa na cidade para nós morarmos. Afinal, Seguro morreu de velho. Boa noite. Eu já vi homem corajoso que não temia nada nesse mundo. Também vi homem que não fugia de uma briga. Porém, nenhum desses chega aos pés de Raimundo. À primeira vista, ele era um sujeito normal. Não demonstrava ser corajoso e nem que gostava de brigas. Mas depois daquela noite trágica, ele se tornou o terror dos terrores. Bem, conheci o Raimundo quando era jovem. Ele foi muito hospitaleiro comigo. Me deu comida e abrigo quando cheguei em sua casa com fome e com sede. sendo que até um emprego ele me ofereceu. E como eu não tinha para onde ir, aceitei na hora a oportunidade que me foi dada. Porém, o trabalho não era nada fácil, pois o serviço era em um garimpo de pedras preciosas. A rotina era de 14 horas seguidas sem quase nenhum descanso e de domingo a domingo. Mas mesmo sendo um trabalho pesado, eu aceitei. O tempo foi se passando e após longos cinco anos, eu já tinha pego até as manhas do trabalho. Havia feito uma casa e já estava casado. E foi nesse período que tudo começou. Era uma tarde assim como a que eu cheguei. Um sujeito veio até o garimpo onde eu e Raimundo trabalhávamos. Um homem esguio, cabeludo e muito fedido. Ele clamava por água e comida. Pelo amor de Deus, me dê um prato de comida! Exclamou o homem para a gente. Raimundo vendo o homem naquele estado, parou o serviço e foi até em casa pegar uma marmita. E assim que voltou, deu ao homem que a devorou num piscar de olhos. E só então, depois de alimentado, que o Raimundo dirigiu a palavra a ele. Tu é de onde, cabra? Perguntou o senhor Raimundo ao sujeito que ficou em silêncio, mas depois respondeu. Sou de lugar nenhum não, seu moço. Sou do mundo. Vivo perambulando por aí. E logo depois, o Raimundo novamente perguntou. E pai, tu tem? O homem sorriu e falou o seguinte. Aquele desgraçado, essas horas devem estar no inferno. Fui eu que mandei ele pra lá. O Raimundo, percebendo que o cabra era coisa ruim, falou assim. Então, mete o pé daqui, caboclo. Já comeu, já bebeu. Agora, tá na hora de ir embora. Pode ir. E após dizer isso, voltamos pra dentro do buraco do garimpo. Mas o homem não foi embora e ficou na sombra de uma árvore só olhando pra gente trabalhar. e só foi embora quando estava anoitecendo, hora em que a gente também foi pra casa. E no outro dia, assim como nos anteriores, aquele sujeito ficou olhando a gente no nosso serviço. Parecia até que estava nos vigiando. até que em uma noite ele deu as caras. E foi aí que realmente mostrou quem era. A gente começava a trabalhar às três horas da madrugada e só parava às cinco da tarde. E era assim todos os dias. Dito isso, em uma madrugada, a gente já estava se preparando para ir trabalhar. Porém, algo estava estranho, pois o homem que sempre nos observava não estava ali na sua labuta. o Raimundo estranhando logo disse É, parece que o cabra deve ter escutado meu conselho e sumiu no mundo. Nós rimos e logo depois começamos a trabalhar. Porém, mesmo dizendo isso, ele estava inconformado com algo, pois de vez em quando ele coçava a cabeça e falava da esposa e da filha. Até que deu cinco horas da manhã e o Raimundo então falou Gente, eu estou com mau pressentimento. Eu vou lá em casa para ver se está tudo bem. Eu e os homens continuamos trabalhando e ele foi ver sua família e com isso foi se passando o tempo. Deu seis horas, sete horas e assim que deu oito horas aí nós sabíamos que algo estava errado e algo devia ter acontecido. Então, eu e outro homem fomos ver se estava tudo bem. Só que ao chegar na casa de Raimundo vimos ele sentado chorando no alpendre da casa. Corrimos na direção dele e perguntamos O que houve, homem? O Raimundo com uma voz de choro falou assim Olha ali dentro de casa vê lá o que foi que fizeram com a minha família. Eu entrei bem rápido e já vi o rastro vermelho no chão que ia até a cozinha. Lá a porta estava arrombada e abraçadas estavam as duas mãe e filha já sem vida no chão. Algum animal havia feito aquilo com elas. Não aguentei olhar aquela cena e voltei para falar com Raimundo que me disse assim Isso daí foi obra de um lobisomem e eu tenho certeza que foi aquele infeliz que há uma semana chegou me pedindo comida. Ele estava esperando uma brecha para atacar e quando achou ele agiu. Mas eu acho aquele maldito eu acho e eu dou a ele a justiça dos homens. Raimundo disse isso com sangue nos olhos. O homem estava louco de raiva e só queria encontrar o infeliz que fez aquilo com sua família. Bem na tarde do mesmo dia fizemos o sepultamento das duas e Raimundo passou a noite no meio do mato procurando o lobisomem porém não encontrou nada. Ele fez isso por vários dias e com isso foram se passando semanas depois meses e anos e após quase 15 anos aquele homem novamente deu as caras. O senhor Raimundo continuou vivendo sua vida só deixou o garimpo e vendeu tudo o que tinha e se armou até os dentes para esperar o bicho que para sua sorte e azar dele resolveu aparecer novamente e foi aí que tudo aconteceu. De tarde aquele mesmo sujeito magro e peludo estava na rua pedindo esmola o Raimundo ao ver ele não pensou duas vezes o sequestrou e amarrou em um tronco de uma árvore e passou a tarde olhando para o homem ele me chamou para ajudá-lo embora eu achasse melhor entregá-lo para as autoridades mas tirar e fazer tu pagar e fazer tu pagar pela vida de minha esposa e minha filha o homem ouvindo aquilo sorriu e então falou tu nunca vai conseguir eu vou fazer contigo o mesmo que eu fiz com elas após ouvir isso Raimundo ficou calado e as horas foram se passando e quando deu por volta da meia noite aquele homem começou sua transformação horrenda primeiro foi a voz do homem que foi ficando grossa depois foi a vez de suas pernas que começaram a virar para o lado contrário e por fim sua cara foi ficando maior e cheia de pelos quando a transformação do bicho estava quase completa o Raimundo veio até perto dele e disse o seguinte agora tu vai para o inferno seu desgraçado e começou a meter bala nele foi para mais de 20 tiros aquele bicho amarrado na árvore só o rava de dor e sem nenhuma defesa mesmo depois das balas terem acabado Raimundo continuou apertando o gatilho mas nada saia porém não fazia diferença pois aquela horrenda criatura logo depois foi ficando menor e novamente virando aquele homem estranho Raimundo nem falou para a gente tirar ele da árvore só pegou um machado e terminou o serviço e não sendo bastante tudo o que fez ele ainda tocou fogo nele feito isso só assim Raimundo sentiu que tinha vingado a sua família nunca vi tanto ódio em um só homem mas como eu disse lá no início o Raimundo era o mais manso dos homens mas após aquela noite de terror com sua família se tornou um homem frio o mais cruel que já vi ele botaria qualquer um no bolso o lobisomem executou sua família mas depois de 15 anos ele deu troco para o bicho boa noite nossos agradecimentos especiais ao Samuel que nos enviou essa história se você gostou deixe seu like seu comentário compartilhe o vídeo com quem gosta dessas histórias isso vai ajudar muito o canal a todos o nosso muito obrigada pela companhia